Olá pessoal, meu nome é Michele, o vídeo de hoje é os bastidores desses vídeos maravilhosos que vocês veem, dessas fotos lindas que eu posto no Instagram, então eu vou contar hoje para vocês os bastidores dos passeios, bora lá comigo! Então pessoal, os bastidores das minhas viagens, de viagens me dicas, como eu não conheço nada por aqui, então eu dou uma sofridinha para chegar nos lugares, tipo as cascatas da boa viagem, vi histórias de uma moça, ela falando, olha, é pertinho, você deixa o carro 10 minutos, para mim foi 40 minutos na mata, amiguinha, 40, tanto é que eu fiz o vídeo, falei que foi cerca de 20 minutos, porque o pessoal que não é sedentário, que nem eu, consegue fazer 20 minutos, mas para mim é uma bela caminhada, mas aí eu coloco, por que eu faço? Quando eu faço o vídeo, eu já faço mastigado, passo a passo, como que é a real, mostro o trajeto, para vocês terem uma noção do trajeto, porque eu não tinha essa noção do trajeto, falo que se você não prestar atenção, você se perde, então o canal eu fiz para dar essas dicas, mas para me dar as dicas para vocês, eu sofro bastante antes, olha aí que eu estou contando. A Lagoa da Maiorca, que eu fui lá visitar, uma amiga minha foi e falou assim, Michelle, você põe no Google, lá no GPS, Lagoa da Maiorca, e você vai te levar certinho, tu para ali, segue uma trilhazinha de 5 a 10 minutos e você está lá. Ah, beleza, perfeito, fiz o que ela falou, porque eu queria muito ver a Lagoa da Maiorca. Aí, coloquei no GPS, e o meu marido não gosta muito assim dessas aventuras, tem que contar umas mentiras para ele ir. Aí, coloquei lá, bom, não conseguimos acesso aqui, não conseguimos acesso ali, aí vimos o carro passar, a gente parava, perguntava, aí fui, perguntei para o carro, segui o carro, segui o pessoal para uma outra trilha, aí a gente subiu o morro, foi a melhor parte, a gente subiu o morro, aí o rapaz que estava voltando, falou, ah, não dá ali, tem muito espinho, o português até falou, tem muito espinho e tal, mas dá para ver a Lagoa toda. Não fala isso para mim, porque eu vou querer filmar. Lá fui eu. E a gente estava do quê? De chinelo. O chinelo, minha gente, entrou uns espinhos enormes no negócio de chinelo, entraram assim, e você ficava toda espinhada, toda arranhada, estou cheia de arranhão na pina. Aí eu fui na frente e falava para o marido, não, ó, tranquilo, pisa, que não tem problema. Eu só falei. Aí fui. Cheguei lá, dava para ver a Lagoa, né? Mas só até lá de cima, mas era uma ribanceira para chegar até a Lagoa. Conclusão, não dava para ir por ali. Aí a gente foi vendo uns outros caminhos, aí veio uns atalhos e tal. Até que a gente chegou num atalho, que é tipo assim, eram umas pedras rolando com uma grade assim, ou você filmava ou você se segurava na grade. Então, gente, não filmei os bastidores, tá? As próximas vezes eu vou começar a filmar. Aí segurei, tá? E fui rolando. Chegou uma hora que eu caí, aí ele falou assim, tu tá descendo de bunda? Eu falei, não, de bunda dá o melhor apoio, e aí você só apoia com os pés, porque se eu falar que eu caí, ele já manda voltar. Aí, dei essa daí e desci. Chegamos lá embaixo, a Lagoa, que da hora, vamos tirar foto, comecei, pá, 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 pá. Aí, Michele, como que a gente vai fazer para eu voltar? Eu falei, não sei por quê. Eu não vou conseguir subir aquilo tudo, porque eu sou sedentária. Subir aquilo tudo, eu não vou conseguir subir, mas vamos ficar aqui até aparecer alguém. A gente vai embora com alguma pessoa que entenda. Aí, graças a Deus, chegou duas meninas, bateram uma meia dúzia de fotos, cheguei nelas, perguntei, por onde vocês vieram? Ah, por ali. Aí eu falei, é por ali? É. Ó, quando vocês forem embora, a gente vai com vocês, porque é um por onde a gente vê impossível. A gente passou essa ribanceira de se segurar, depois passamos daquela pedra para essa lá. Como vocês passaram dessa pedra para outra? A gente foi por dentro, assim, qualquer falseio, a gente caía na ribanceira. Então, gente, eu não aconselho fazer minhas aventuras. E aí, só que a gente já tinha levado uma água e uma coca. Então, eu já tinha acabado, eu estava morrendo de sede mais de uma hora na mata. Quando elas falaram, vamos embora, eu falei, vamos embora. Vou colocar as fotos aí da Lagoa da Marca, vocês vão ver as fotos lindas, nem parece? O que foi tudo isso? Aí a gente foi embora com ela, menina e, gente, só a gradezinha, seguiu reto uma trilha, nem 10 minutos andando nessa trilha, acabou. Chegou. Não tinha espinho, não tinha nada. Essa foi da Lagoa da Marca. O outro passeio, esse eu coloquei aí no vídeo, Pedrógão. Aí a gente foi para a praia de Pedrógão, e assim, primeiro dia, todo mundo na Viber, a gente estava numa turma na casa, então isso era legal. E por a gente estar numa turma na casa, aí a gente pegou e... e falou assim, não, vou ficar com o pessoal, vamos, né, vamos madelezar, falar com o pessoal e tal. E aí o pessoal queria ficar adiantando na praia, beleza. Aí eu fui, só que eu sou branca assim desse jeito, e não adianta, no Brasil era a mesma coisa. Todo ano eu pego queimadura de segundo grau, não tem jeito. Mas eu passo o protetor 50, proteção 50, eu pego essa queimadura. Aí eu peguei, fui para a praia com eles. Passamos na praia, mas eu me busquei mesmo de protetor. Só que aí quando eu fui para a beira d'água, a água bateu, bateu até meu joelho e voltou. E aí nisso, gente, já era, mesmo eu passando protetor, já tinha batido a água com sal. Gente, eu peguei uma queimadura de segundo grau. À noite, eu tremia de frio, eu tomei de pirona para febre, febril para caramba, meu marido. Você também? Não, eu estou ótima. A gente sempre fala, eu sempre falo que eu estou bem para não ir embora. Olha isso, criança, que nunca saiu do parquinho. Não, estou ótima. Amanhã a gente vai filmar, olha, naquele outro restaurante que parece ser bom. Tudo para eu filmar. Aí, fiquei, mas mal, mal. Minha perna, minha perna fez um monte de bolha, descascou para caramba. Fez um tubo de, de pomada, e descascou, e foi feio. Mas, ok, vocês viram o vídeo? Tem vídeo aí no canal do Pedro Alvo. Eu vou estar ali o que? Bela, maravilhosa, ninguém disse que eu estava com uma queimadura de segundo grau, com febre, com bolha na perna. Vocês não vão ver isso, gente. Tem uma outra também. em Lagos. A gente foi em Algarve, ficamos em Lagos, curtimos todas as praias e tal. Tem história para cada praia, mas eu acho que o vídeo vai ficar longo. Só vou contar, porque a gente chegou no centro. A gente chegou no centro, na hora de ir embora, eu comprei um vestido longo, bonito, que até tem umas fotos aí, que deve ser o mesmo vestido que eu uso. Aí, eu achei mó legal esse vestido floridinho, verde e tal. Só que, eu estava de chinelo, e eu ia para a sandália depois. Aí, a gente foi almoçar no centro de Lagos, e tinha uma escadaria. O que aconteceu? Eu almocei, desci a escadaria, o que? Rolando, né? Que é a parte... Que é a maneira mais fácil de... Descer. Ai, gente, eu tenho que ir, eu não consigo contar essas histórias sem rir. Aí, desci rolando, caí lá embaixo, meu marido está talando assim, me olhando... Não sei se ele tinha uma vergonha, ou se ele queria me ajudar, porque ele não chegou perto de mim. Caí lá, estatelada, levantei, linda, loira. Falei, não, amor, estou bem, estou ótima, o joelho sangrando, pingando sangue. Eu bati tudo, as costas, todo um lado, o joelho, tudo. Sangrando. Eu falei, não, a gente está aqui no centro de Lagos, é longe de Figueira da Foz, vamos aproveitar. Vamos andar com isso tudo. Andei, gente, andei, andei, andei tudo. Cento de Lagos. Pena que na época não era assim, tipo de youtuber de filmar e tal, então eu filmava pra mim, e não dá pra fazer vídeo desse lugar, assim, sabe? Mas no meu Instagram tem fotos, eu, um Larcos linda, loira com aquele vestido. Aí eu não consegui colocar o chinelo, porque na hora meu pé ficou preto, então eu fraturei dois dedos do pé. Eu fraturei dois dedos do pé e acabei com o meu joelho. Mas ok, eu o que curti Lagos, né? Não, aquela ponte ali abre e fecha pra passar os barcos. Ah, não, eu quero ir lá. Fui, fui pra Marina, voltei, fui no Da Vinci, fui no castelo, fui no outro castelo, fui na outra praia dos estudantes, fui em tudo, gente, toda acabada. mas vocês olharem no vídeo ou na foto eu tô que bela, linda, aproveita da vida. aproveita da vida. Então isso é um pouquinho dos bastidores das minhas viagens e dos meus passeios. Eu economizo, sempre levo cooler, então sempre tem água, refrigerante no cooler, que nem esse da mata que a gente foi na Lagoa da Maior, que a gente tinha levado uma coca e uma água. Gente, uma sede que eu tava na volta, porque a gente se perdeu na mata lá com o cispinho, já tinha ido tudo. Quando a gente chegou na Lagoa mesmo, não tinha nada. Então eu tava morrendo de sede. A única coisa que eu pedi pro meu marido, quando a gente pegou a estrada, o primeiro lugar que eu estivesse vendendo alguma água, pra comprar. E assim, fiquei feliz, tá vendo? Viajo barato, a viagem é barata, não é tranquila, sempre tem que ter emoção, viajar comigo tem que ter emoção, gente. E tá aí os bastidores das viagens me dicas. Espero que vocês tenham se divertido comigo. Beijo. Chegamos à famosa Lagoa da Mallorca. Olha só, que espetáculo da natureza. Linda, né? Pessoal, uma dica. Marca bem o trajeto. Se puder marcar durante o trajeto alguma coisa, vai marcando. Porque é complicado, tem várias entradinhas na hora.